Os Miraculous da Ladybug e do Gato Noir A pergunta que todos fazem é Como é que o monarca deitou a mão aos Miraculous que a Ladybug devia proteger? Eu pensava que o portador do Miraculous do cão era o Adrian Agreste Sabes de quem estou a falar? Ah, vagamente Acontece que o faro midável não era o Adrian Agreste Mas eu não sabia E por engano dei o Miraculous ao primo dele, o Félix São tão parecidos que conseguiu fazer-se passar pelo Adrian E foi assim que esse aldrabão te roubou os Miraculous Foi, e agora quem os tem é um monarca Sente que ambos cometeram um erro Porque isso prova que há uma ligação entre os dois Temos de encontrar o Félix Usamos a hipervelocidade Ladybug, devias ter protegido os Miraculous Falhaste na tua missão como guardiã Destransformar Jurei ter-vos a todos sob o meu controlo É certo que dois de vocês conseguiram escapar ao meu querido sobrinho Félix E o Miraculous do Coelho também conseguiu escapar-me Mas não se iludam, agora que os vossos poderes são meus Os Miraculous da Ladybug e do Gato Noir em breve vos farão companhia Eu sempre protegi os Miraculous Então como explicas, já não os teres na tua poça Os 15 que estavam na caixa, incluído do Coelho O que aconteceria se o monarca resolvesse usar esse Miraculous para mudar a linha do tempo? Já tentou? Eu! Tem calma, já o recuperámos e pusemos em segurança Foi confiado a um portador excepcional Vamos fazer o mesmo com todos os outros Porque temos finalmente uma pista que vai levar-nos ao monarca Em vez de nos acusares, ajuda-nos, Grão Mestre E por uma vez, confia em nós Tens razão, Ladybug Eu devia ter-vos ajudado Em vez disso, deixem-me seduzir pelo mundo moderno Como estes sapatos incrivelmente caros Ou estes aparelhos eletrónicos Que me fizeram desperdiçar 4 meses da minha existência E com vídeos de gatinhos Sou guardião há mais tempo do que tu Sou mais experiente e mais forte E em vez de ser uma lança atacante Devia ter sido um escudo protetor Pronto, pronto, levanta-te Toda a gente comebe terros Por isso, descobre forma de nos ajudares Seria ótimo Tens razão Eu... Eu vou regressar ao templo Trarei reforços Ele vai aos saltos o caminho todo até o Tibete? Novo poder Vamos localizar Félix Félix Fatham é filho do bilionário americano Cold Fatham, falecido ano passado E da aristocrata a Milligram de Vanilli Triplamente medalhado em Kung Fu e equitação E prodígio no xadrez É o mais jovem diplomado de Inglaterra Vive em Londres com a mãe e irmã gêmea da mulher Do famoso estilista Gabriel Agrest Quando eu acordei esta manhã O meu filho já não estava Não me preocupeis Supus que tinha ido a Paris visitar o primo Adrián São muito amigos um do outro Quando não atendeu as minhas chamadas Liguei ao tio dele, o Gabriel Que me disse que não o tinha visto E contudo, estava em Paris Eu falei com ele Oh, Cosmobank, astrogato Espero que não lhe tenha acontecido nada Não se preocupe O mais certo é ele ir ter com o tio Tu até já podes estar a voltar para Londres Muito obrigada pelo vosso apoio E se estamos enganados sobre o Félix? Pensas que ele pode ser uma das vítimas do monarca? Eu sei lá Era a única pista para recuperarmos os Miraculous Encontramos outras O monarca continuará a atacar E acabamos por saber o que aconteceu ao Félix Até lá temos de ter mais cuidado do que nunca Com todos os poderes que ele agora tem Podemos esperar tudo do monarca Eu sei Vamos regressar Foi um longo dia Destransformar Tchau Tchau